Segura, segura, hein Ó E aí, frog E aí, Everton Martins E um menorzão de foguetão que faz barulho na favela Eu passei na sua rua e fui correndo pra janela Hoje o leozinho tá bem, macetei uma por uma Guarda o balão no bolso, vou te buscar se arruma Que eu cheguei no seu portão, sua mãe tá desesperada Já deu fuga na família só pra dar uma cedada E aí, frog É que eu só cu tudo boto, tudo empurro, tudo de um nela Mas ela quer dar de novo, repete, mulher, cancela Eu só cu tudo boto, tudo empurro, tudo de um nela Mas ela quer dar de novo, repete, mulher, cancela Eu só cu tudo boto, tudo empurro, tudo de um nela Mas ela quer dar de novo, repete, mulher, cancela E um menorzão de foguetão que faz barulho na favela Eu passei na sua rua e fui correndo pra janela Hoje o leozinho tá bem, macetei uma por uma Guarda o balão no bolso, vou te buscar se arruma Que eu cheguei no seu portão, sua mãe tá desesperada Já deu fuga na família só pra dar uma cedada E aí, frog É que eu só cu tudo boto, tudo empurro, tudo de um nela Mas ela quer dar de novo, repete, mulher, cancela Eu só cu tudo boto, tudo empurro, tudo de um nela Mas ela quer dar de novo, repete, mulher, cancela Eu só cu tudo boto, tudo empurro, tudo de um nela Mas ela quer dar de novo, repete, mulher, cancela É que os focos tudo boto, tudo e puto de um nela Mas ela quer dar de novo, repite, mulher, cancela, eu só cu tudo boto, tudo e puto de um nela Mas ela quer dar de novo, repite, mulher, cancela, eu só cu tudo boto